Cada um tem a sua história. E você, conhece a história do nosso casal de pombinhos? Então prepare-se para conhecer esse romance por completo. Ação, aventura, romance, humor, paixão e uma porção de sentimentos que fizeram nosso jovem casal a estar aqui no dia de hoje. Com vocês, o filme da vida da Josi e do Gugu. Josiane da Silva Nazaré. Nasceu no dia 1º de junho de 1991. Em Campinas, São Paulo. Filha única da dona Wanda da Silva Nazaré e do seu Ivo Nazaré. A nossa princesinha é carinhosamente chamada de Josi. Quando criança era tagarela, chorona, ciumenta com seus pais, muito dengosa e apaixonada por animais. Vamos, pequeno esquilo, pegue essa gostosa nóis. Bom, agora eu tenho um esquilo bem bonito para brincar, amar, acariciar e apertar. Não largou da chupeta até os quatro anos. Para poder largar, a dona Wanda passou um sulfato ferroso e disse que o morcego fez cocó. Com o coração partido, dona Wanda ficou com dó e queria devolver a chupeta. Mas a nossa menina, se achando mocinha, não quis, pois iria ganhar um passarinho. Aqueles passarinhos que a gente equilibrava na ponta do dedo. Lembra? Na escola, embora tenha quebrado o seu braço, não era bagunceira. Era sim uma ótima aluna, só tirava notas boas. Aos cinco anos, a Josi passou o batom pela primeira vez. Eu não acredito que você comeu meu batom. Por quê? Porque é de comer. Ele não é de comer. É de passar. É de passar. Na adolescência foi bem tranquila. Nunca foi de festas. Sempre preferiu ficar em casa e ir à igreja. Muito ligada à família, uma das primeiras coisas que quis aprender foi dirigir o caminhão do seu pai. Fez aula de taekwondo e de balé. Gostava de jogar futebol e na escola era a goleira da turma. Amo andar a cavalo, mesmo tendo levado uma dentada de um cavalo na perna. Tinha mania de chegar atrasada na escola. E certa vez, pegou carona de bicicleta com a tia Luciana, a tia de piloto. E a Josi na garupa. Resultado, na primeira descida, caíram no chão e se ralaram todas. A Josi estuda biologia e adora brincar nas horas vagas. Adora passear com os cães e com os gatos. Fabrício Gustavo Lopes da Cruz. Nasceu no dia 16 de dezembro de 1995, em Campinas, São Paulo. O filho da dona Maria de Lourdes Lopes de Lima tem seis irmãos. E é conhecido como o Gugu. Gostava de andar de bicicleta e de fazer umas manobras loucas. E não dava outra. Era tombo na certa. Caía tanto que chegou a quebrar o braço. Na adolescência, sempre foi sossegado e tranquilo. E da sétima série em diante, começou a faltar na escola para jogar truco e jogar online. Agora, chegou a hora de sabermos como essas duas histórias se transformaram em uma história só. Era agosto de 2014 e ambos tinham um amigo em comum. O Charles, que fez alguns comentários de um para o outro. Porém, como não se conheciam, quando a Josi soube que o Fabrício era mais novo, ela falou que nem se interessava em conhecê-lo. Ah, mas quando saíram da igreja... E a Josi viu aquele rapaz lindo, elegante, charmoso, musculoso, parecido com o Caio Castro. Oh, coitado! De cara, ela puxou o diálise e falou... Poxa, você nem pra apresentar o seu amigo, né? Claro! O Fabrício também gostou na hora do sorriso lindo e de toda a simpatia da Josi. Aí, o ponto de encontro foi o Gordão Lanches. Eles foram junto com alguns amigos. E hipnotizado, o Fabrício só ficou observando a Josi falar e falar. E ficou surpreso quando viu ela tomando um litro e seiscentos ml de lara creme. Um pertinho do outro, tiraram fotos, trocaram olhares e sabe o que mais aconteceu? Nada, 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 nada. Logo que foram embora, o Fabrício procurou pela amiga, a Thaís, para pegar o número do celular da Josi. Mas perdeu as esperanças quando soube que ela era mais velha que ele. E claro, ficou com vergonha de chamar ela no WhatsApp. Mas criou coragem e chamou. E já começou pedindo desculpas por pegar o número dela sem ela saber e blá 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 blá. E começaram a conversar. Para brilhantar a conversa no WhatsApp, o Fabrício até mandou uma foto do seu pé para Josi. Ah, sei lá, a coisa não rolou. Enfim, foi só isso e mais. Certo dia se reuniram com uns amigos e foram para o Taquarau. E ela todo o tempo reclamava do frio que fazia. Nossa, que frio! Poxa vida, como tá frio, né? Nossa, não tô aguentando de frio. Então o Fabrício resolveu aproveitar a situação e esquentar ela. E a livrar daquele frio que fazia. E talvez até ganhar uma recompensa por isso. Mas morrendo de vergonha, não colocou o seu plano em prática. Ou seja, não rolou... Saíram de lá, foram à lanchonete e dar uns rolés de carro. Foi quando bateram pela primeira vez no carro dela. Ela ficou nervosa, com vontade de aplicar um golpe de taekwondo. De falar um monte de besteiras para o cara que bateu. Mas como o Fabrício estava junto, ela ficou com vergonha. Foi super gentil. Algo deveria salvar aquele dia. Então, quando foram embora, sabe o que foi que aconteceu? Nada, 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 nada. Continuaram só amigos. Você, meu amigo de fé, meu irmão, camarada. E só conversavam no WhatsApp. Até que, por pura coincidência, um dia, a Josi foi no shopping pagar contas. E o Fabrício foi andar. Acabaram se topando no shopping. E o nosso Tom Juan a convidou para pegar um cineminha. E a nossa princesinha concordou. Um escurinho do cinema. Durante o filme, os dois nem olhavam para a tela. Um olhava para o outro sabendo que algo estava prestes a acontecer. E entre barulhos de pipoca, o Fabrício tomou coragem. Olhou no fundo dos olhos da Josi. Foi quando o beijo aconteceu. Acreditem. Até que, enfim, o beijo saiu. Sabe o que aconteceu a partir daí? Opção 1. Começaram a namorar. E falaram para os amigos. Opção 2. Começaram a namorar. E falaram para os pais. Opção 3. Começaram a namorar. E falaram para todo mundo. Através da internet. Opção 4. Não teve namoro. Sim, senhoras e senhores. Opção 4. A Josi deu um fora no Fabrício. Vou chorar. Mas não contava com uma arma infalível do nosso Gugu. A convicção. Sim. Ele a convenceu que o que sentia por ela era forte. Que queria algo sério. Então a Josi fez uma proposta. Eu aceito namorar com você. Desde que... Você vá conhecer os meus pais. Ele tomou coragem. Chegando lá, foi muito bem recepcionado. Mas talvez tenha entrado com o pé esquerdo. Pois pisou num cocô de cachorro. E o cheiro ficou por todos os lugares. Mas enfim... O namoro começou. E não haveria cocô nenhum nesse mundo. Que estragasse a beleza daquele dia. Durante o namoro, muitas semelhanças e muitas diferenças apareceram no nosso casal de pombinhos. A Josi gosta de filmes de comédia. Já o Fabrício gosta de ficção científica. O Fabrício ama comida bem temperada. A Josi odeia. O Gugu sempre faz penteados no cabelo da Josi. Para retribuir, a Josi espreme as espinhas dele. O Fabrício fez o pedido de noivado direto para o seu Ivo. E longe da Josi. Que chamou a dona Wanda. E começaram a dizer todos os defeitos que a Josi tem. E isso fez o Gugu amar ainda mais a nossa princesa. Josi e Gugu. A vida é feita de sonhos. A gente sonha em encontrar alguém especial. Em casar e formar uma família. A gente sonha em ser feliz. Sonha em ter sucesso, saúde e amor. Muito amor. E chega o momento em que esses sonhos se realizam. E esse dia é hoje. Esse momento é agora. Vocês já sonharam com a vida. Agora é hora de viver esse sonho. Que o Senhor esteja para sempre entre vocês. Abençoando essa união e fortalecendo essa família. Que os frutos desse amor sejam abençoados. E que eles encontrem vocês o mesmo que vocês encontraram em seus pais. Conforto, proteção, amor e bons exemplos. E quem aqui torce pela felicidade da Josi e do Gugu, fique em pé e bata palmas ao casal. Aplausos Aplausos Eu já sonhei com a vida Agora vivo um sonho Mas viver ou sonhar Com você Tanto faz Aplausos 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 E aí